Olá, seja muito bem-vindo, amados inscritos e amados visitantes. Desejo tudo de bom a vocês e que todos os seus objetivos se realizem conforme você idealizou. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no nosso canal. É fácil, rápido e não custa nada. No vídeo de hoje vamos falar como acabar com a depressão com um suco antidepressivo natural. Considerada o mal do século, a depressão ainda é um desafio para médicos e pacientes. Hoje é considerada a quarta principal causa de incapacitação, segundo a Organização Mundial da Saúde. Descubra neste vídeo um suco natural para acabar com este mal. A depressão é uma doença ou um distúrbio afetivo que atinge a humanidade desde as suas origens, atingindo a autoestima, também o sentimento de inferioridade, tristeza e pessimismo. A depressão pode aparecer em diversas idades, desde adolescentes até idosos, e por diversos motivos. No entanto, é preciso diferenciar a tristeza da depressão. Estar triste é diferente de estar com depressão, já que a tristeza é um sentimento normal de qualquer pessoa, sendo um estado desconfortável gerado por situações como desapontamento, lembranças desagradáveis ou ao término de um relacionamento que é passageiro e não precisa de tratamento. Já a depressão é uma doença que afeta o humor, gerando tristeza profunda, persistente e desproporcional, que ultrapassa duas semanas e que não tem um motivo justificável para acontecer. Além disso, a depressão pode vir acompanhada de sintomas adicionais, como a diminuição da atenção, perda de peso e dificuldade de dormir, por exemplo. Os principais sintomas que podem indicar a depressão incluem perda de energia, falta de vontade para realizar atividades que davam prazer e cansaço constante. Além disso, pode ocorrer perda de peso sem razão aparente, dificuldade em dormir e sensação de tristeza profunda. Também pode ocorrer irritabilidade ou lentidão, dores no corpo e ataques de raiva e ansiedade. Assim, se você quer se livrar da depressão, vai se encantar com essa receita natural do suco antidepressivo que passaremos agora. Preste atenção e tome nota da receita. Suco antidepressivo 20 ml de suco de uva 20 ml de suco de maçã 20 ml de suco de maracujá 3 folhas de maracujá 5 gramas de camomila Fazer chá 2 folhas de limão Fazer chá 1 copo de água Modo de preparo Faça primeiro o chá por infusão das folhas de limão, maracujá e flores de camomila. Jogue dois copos de água fervente sobre elas. Abafe por 10 minutos. Misture no liquidificador os sucos restantes. Dose recomendada Se você quiser ficar calmo como um passarinho, tome um copo desse suco de manhã, à tarde e à noite. Você verá que o seu sono vai ser mais tranquilo e não vai nem dar tempo para começar a contar os carneirinhos. Gostou do vídeo? Então curta e comente o que você achou. E lembre-se, compartilhar é ajudar. Então compartilhe com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo e um forte abraço! Tchau!